E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo E manos, o vídeo de hoje é novamente podcast, formato que vocês gostam, então já deixa aquele like aí pra ajudar E o assunto de hoje é um tanto quanto inesperado Eu nunca pensei que eu fosse falar sobre isso na minha vida, na minha vida inteira E parece que tá acontecendo, então assim, eu tô muito, mas muito impressionado E eu espero muito que seja verdade Mas então, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo Nossa querida Activision, vocês sabem como é que funciona, né? O negócio é na base do dinheiro, é na base de arrancar o máximo possível da franquia E tem sido assim já há alguns anos, certo? Isso é normal no mundo dos negócios Quando você tem um produto, ele sempre vai ter um ápice e ele sempre vai ter um declínio, certo? E normalmente no declínio é quando as empresas elas tendem a tentar extrair o máximo possível daquilo Porque elas sabem que tá morrendo Nos últimos anos, era nesse estágio que a gente tava em relação ao COD O COD era a vaca leiteira da Activision Por ser uma franquia muito famosa, de muito sucesso Eles tentavam extrair e explorar o máximo possível E a gente viu isso várias vezes A gente viu isso em Supply Drops A gente viu isso em um sistema de DLC A gente viu isso em mapas que era pra estar no jogo principal E eles arrancaram e colocaram em DLC Que nem foi agora no WW2 A gente viu isso com o Supply Drops do BO3 Mano, aquele trem era uma piada, cara Você podia gastar 100 mil reais Que ainda tinha uma chance muito grande de você não tirar nenhuma arma Então assim, era de se esperar que esse modelo de negócio fosse continuar pra esse ano Mas, tudo indica de que não vai ser esse modelo Mindblowing, explodiu a cabeça Por quê? A Charlie & Tell, que é a principal fonte de informações sobre COD, né? Eles fizeram um post ontem falando o seguinte Que o sistema de armas, de roupas, de todos esses itens Que sempre vem depois do lançamento Esse sistema vai ser diferente no Black Ops 4 Eles falaram que vai ser um sistema Que você vai passando de nível E a cada nível você vai liberando as coisas Parecido? O que vocês acham esse sistema? Parecido com algum que vocês já conhecem? E aí a galera que já tem o Black Ops Pass No caso, o passe de temporada Você ganharia umas 10 casinhas pra frente No negócio, saca? No sistema Eu não sei até que ponto esse sistema vai ser igual ao do Fortnite Porque pelo menos pelas informações que deram Tá muito, muito parecido com o do Fortnite Então eu imagino que algumas paradas Eles vão colocar assim, dessa forma Que você vai liberando de acordo com o que você vai jogando Mas como né, obviamente Activision Os itens mais foda As camuflagens mais foda Com certeza a gente vai ter que comprar com code points Cara, eu não acho isso ruim Eu acho isso bom Porque finalmente a gente chegou no fim Daquela sacanagem que era o sistema de supply drop Mano, ridículo Sempre achei ridículo É um jogo do bicho aquilo Só que pra criança, saca? Então tipo assim Completamente antiético e imoral, saca? Esse sistema tem que ser extinto de todos os jogos Então vocês façam o favor Não gasta dinheiro com supply drop Ninguém gasta dinheiro com supply drop Eu nunca gastei um centavo com supply drop E eu nem gastaria Porque mano, não vale a pena incentivar um sistema corrupto desse, saca? Mas voltando ao assunto Eu imagino que eles vão fazer sim Um sistema parecido com o do Fortnite Vai ter as skins, vai ter as armas Você vai lá e já compra direto Sei lá, 5 mil code points Tô chutando o valor Porque eu não sei quanto é que tá o code point Eu acho isso muito bom Porque você já vai lá direto Você já compra o que você quer Você não tem que ficar dependendo de sorte E você também já vai ter certeza De que você vai tirar aquele item, certo? Então assim, cara Notícia maravilhosa Maravilhosa Vai ser, se for verdade mesmo Vai ser um movimento muito inteligente da parte da Activision Eu acho que várias coisas levaram eles a tomar essa decisão, né? Se for isso mesmo, né? Uma dessas coisas Os processos e toda essa treta que tá rolando com caixinha Com supply drop Vários países estão proibindo O que eu acho certo Pode ser um motivo deles já quererem acabar com esse sistema Porque eu não acho que seja vantajoso pra eles Mexer com questão legal Aí tipo assim, como é que fica a versão de cada país? Eles vão ter que modificar a versão só pra um país? Então assim, eu imagino que seja muito mais fácil Eles simplesmente mudarem o sistema Porque eles vão ganhar dinheiro do mesmo jeito Do que ter que lidar com esse tanto de coisa, saca? Outro ponto que eu acho também Que pode ser, né? Pode ser, não tenho certeza Mas é que tipo assim, a impressão que dá é que eles estão tentando mudar o sistema do COD Porque que nem eu falei, né? O COD era uma vaca leiteira Que eles estavam ali extraindo, extraindo, extraindo o tempo todo E o que acontece? A fanbase ia só diminuindo, né? Mas agora parece que com esse lance aí do Battle Royale, né? Que com certeza é o foco desse jogo Eles estão tentando atrair novas pessoas Então assim, imagino que eles estejam tentando mudar esse modelo Pra ver se consegue aumentar o número de players de novo, saca? Pode ser por vários motivos Mas no final, se for isso mesmo, cara Eu fico muito feliz que a franquia tá tomando esse rumo Do jeito que tava Não tinha como continuar desse jeito A galera ia abandonar mesmo E eu espero que se eles realmente adotarem esse modelo Que eles continuem com esse mesmo sistema pros próximos CODs Do ano que vem e do outro Então assim, cara Nossa, que notícia boa, velho Meu Deus do céu Melhor notícia, velho Relacionada a esse jogo aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa aquele like Não esquece de se inscrever E é nóis, mano Valeu Falou E fui Tchau Tchau